Leonardo, o tempo, acho que agora as fichas de concentração das alunas, por favor. Ah, tá aqui, obrigado. A candidata é Janiele Costa, vem mostrar o ritual e o nome, povo indígena onde forma uma sociedade de cultura e tradições diferente, cultura essa, de um povo forte, gentil, de múltiplas raças e tradições, de um povo que possui grandes guerreiros pronto para batalhar. O mundo espiritual dos alunos acreditam que a terra tem como três camadas. A primeira camada é onde vivem os mortos, aonde um grande número de espírito, e embaixo dessa camada, os mortos com certeza não deixam para que ela possa cair. Então, senhoras e senhores, vem aí com a fantasia que traz as cores vermelho, que representa o sangue dos grandes guerreiros da batalha, o verde, que representa nossas matas, que servem de refúgio e abrigos para os mesmos. Traz na cor azul, nossos mares, que servem de três poxas e uma verdadeira monte de alimento. Então, senhoras e senhores, com vocês e para vocês, a candidata é Janiele Costa, vem e atome, os iguais dos espíritos sagrados da floresta. A primeira camada é onde vivem, os iguais dos espíritos sagrados da floresta. A primeira camada é onde vivem, os iguais dos espíritos sagrados da floresta. A primeira camada é onde vivem, os iguais dos espíritos sagrados da floresta. A primeira camada é onde vivem, os iguais dos espíritos sagrados da floresta. A primeira camada é onde vivem, os iguais dos espíritos sagrados da floresta. A primeira camada é onde vivem, os iguais dos espíritos sagrados da floresta. A primeira camada é onde vivem, os iguais dos espíritos sagrados da floresta. A primeira camada é onde vivem, os iguais dos espíritos sagrados da floresta.